Salve, pessoal, aqui é Rafa Barreiros, esse é o Canto do Zero. Se você está chegando agora e se você gostar da minha análise, eu te convido no final a se inscrever no meu canal, tá bom? E deixar um like também, porque você ajuda a gente a chegar a 75 mil inscritos, tá bom? Conto com você. Vou fazer mais um vídeo hoje na nossa série da Diana Ankudinova. Faz tempo que eu não faço nenhum react dela. A música de hoje é Inverno Sem Neve. Esse é o título em português, me desculpem, mas eu não sei o título em russo e também não sei falar russo, me perdoem. Eu gosto muito da Diana Ankudinova, tem muitas análises aqui. Eu vou deixar no card para vocês avaliarem as minhas análises, meus reacts e vocês comentarem o que vocês acham dela também, certo? Então, bora lá para a Diana Ankudinova, Inverno Sem Neve. Bora lá. Bora lá para a Diana Ankudinova, Inverno Sem Neve. Bora lá para a Diana Ankudinova, Inverno Sem Neve. Música Gostei bastante do arranjo da guitarra Vocês sabem que eu gosto de guitarra e violão Mais do que os outros instrumentos Mas eu aprecio todos os instrumentos musicais E arranjos lindos Comecei tocando bateria Então também bateria e baixo São os instrumentos que fazem parte da minha vida Junto com a guitarra e violão É um arranjo bem pop Com arranjos de guitarra bem legais É uma guitarra levemente distorcida Com overdrive, muito bonito Combinando com o clima da música Ela optou por fazer essa voz mais grave Que ela costuma fazer Só que dessa vez Ela optou por fazer essa voz com mais ar Você vê que tem mais passagem de ar Nas pregas vocais É de propósito mesmo E depois na hora que ela sobe Nesse pré-refrão Ou refrão Eu ainda não sei Ela canta a voz de cabeça A parte mais aguda Da extensão dela Do range dela Ela canta essa voz de cabeça Mais leve Super leve A gente sabe que a Diana Ancudino Vai ter uma voz gigante Um grave maravilhoso E tem ótimos agudos Tem gente que acha Que ela não tem agudo Mas não é verdade Vamos ver como ela vai cantar O resto da música As costum Venus Existência Com ignorância Como tudo O resto da música E te veimmers Man다 E nem apontá-lo As costumí Olha só E como linda linda Zima chegou De novo semestre E eles voam por noites Zuma Queira serão Zima Tudo foi derrubado Falsifemente O que foi derrubado O motivo Pustos Os 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 incríveis que ela está fazendo aqui com a voz. Vocês viram que ela colocou essa desconexão na voz de cabeça, vocês conhecem aqui no canal que eu falo sobre o iodo, eu já expliquei isso inclusive nos vídeos da Diana, ela já está fazendo uma voz mais cheia na região média da voz, a região mais médio grave, e que lindos são esses trinos que ela faz na voz, pequenos melismas e trinos que ela faz, como é bonito. Tem uma parte do vocal que ela fez aqui, um pouco mais para trás, em que tinha um efeito de estúdio, um efeito de rádio, é como se você estivesse falando assim, como se estivesse no rádio. Isso é um efeito muito usado, você começa a falar assim e realmente música fica muito interessante. Isso é muito legal, isso é um efeito, é bacana, faz parte da produção. A moça, como se estivesse no rádio. oi 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 uau que linda puxa que eu gosto Gosto da Diana Ankudinova, gosto demais dos climas que ela faz com a voz. E vocês notem que nessa música ela nem precisou fazer muitas coisas diferentes com a voz, não precisou subir, porque ela tem um bom agudo, tem gente que acha que não, mas ela tem um ótimo agudo e nem precisou descer muito nas profundidades do grave que ela tem. Ela não precisou desses recursos, ela usou bastante ali a voz do peito, voz de cabeça, depois dessa parte mais do final, a voz mista, que é a mistura dessas duas regiões grave e agudo, voz de peito, voz de cabeça, essa região mais misturada dos registros aí, e é onde realmente os harmônicos da voz dela brilham, enchem, parece que a cabeça da gente fica cheia, com aquela reverberação, aquela sensação de que ela está cantando aqui dentro da cabeça da gente. Isso todo cantor bom consegue, porque ele consegue atingir essas frequências, esses harmônicos que a gente não vê, essas ondas sonoras que vêm e entram dentro do ouvido da gente, a gente fala assim, nossa, que legal, que coisa legal, estou ouvindo uma coisa bacana, estou ouvindo uma voz gostosa, e às vezes você não sabe explicar, mas tem vários elementos ali técnicos, de técnica vocal, tem vários elementos de psicoacústica, de física, que estão ali fazendo você ouvir e falar, ah, que delícia de voz. Mas, tirando todas essas habilidades que ela tem, ela é uma boa intérprete, isso já é também uma outra coisa para a gente falar, é uma grande intérprete, não basta só você ter uma voz diferente, como é o caso da Diana, você ter uma voz boa, bonita, uma voz grave ou bastante aguda, não basta. Você tem que ser um pouco mais, você tem que ter uma interpretação que traga as pessoas, que cative as pessoas, isso ela tem, a gente já sabe, esse canal aqui já analisa a Diana Ancudinova há muito tempo. Se você quiser ver mais coisas da Diana, eu vou deixar aqui, tá bom? Combinado? Se você gostou da análise ou não gostou, coloca aqui o que você achou, e também dessa música, achei uma música, uma balada pop bem gostosa, e faço votos que ela tenha bastante sucesso. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, nos ajude a chegar a 75 mil inscritos, tá bom? E curta esse vídeo também. Se você quer me apoiar, tem um link aqui para você poder apoiar o meu trabalho, para que eu possa fazer cada vez mais e melhor aqui para vocês, e também se você tem um sonho de cantar, tem um link aqui embaixo do curso Canto do Zero para você aprender a cantar comigo, ok? Eu vou ficando por aqui, gostei demais de poder ter analisado essa música da Diana Ankudinova, junto com vocês, podem mandar mais músicas, e a gente se vê na próxima, tá bom? Valeu, tchau!